para professores, numa loja para perguntar sobre estacionamento, sobre atendimento, variedade de produtos. Pode estar perguntando num hospital, numa clínica, sobre atendimento dos doutores, dos enfermeiros. Isso pode ser aplicado em qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de negócio, porque onde tem pessoas, tem satisfação e tem insatisfação também. Então, falta no mercado uma opção simples e que seja viável para o bolso do nosso cliente para fazer esse tipo de pesquisa. Para ele contratar uma empresa para fazer pesquisa específica para o negócio dele, vai custar um bom dinheiro. Então, falta no mercado uma opção. E seria interessante oferecer essa solução e essa opção para os nossos clientes. Às vezes a gente já vendeu lá um monitor, um teclado, um pinpad, um terminal de consulta, enfim, diversos produtos de automação e está tudo funcionando, está tudo ótimo, está tudo novinho. Como é que a gente vai voltar a vender naquele cliente, continuar entrando nele? Mostrando soluções novas, lançamentos, coisas diferentes. Então, a Gertec lançou pesquisa rápida. Ele é um produto muito simples. Depois, quero que vocês passem lá na minha mesinha com os produtos também para conhecê-lo e fazer o teste de algumas pesquisas que eu tenho lá, modelo. Então, a pessoa vai pressionar o início, vai gerar pergunta e vai ter as respostas. Essa pergunta é o próprio cliente que pode estar fazendo ou vocês, que pode já estar oferecendo o produto com as perguntas. Ele é todo personalizável. Você pode mexer na máscara, pode fazer perguntas de sim e não ou de alternativas, A, B, C, D e E. Ou então, 1, 2, 3, 4 e 5. Enfim, pode mexer em todo produto, pesquisa, tudo para estar atendendo aquela necessidade daquele cliente. Então, esse é um diferencial muito legal no que o cliente vai ver valor no produto e vai poder tomar decisões, tomar ações diferenciadas para estar atendendo cada vez mais os clientes finais e o faturamento aumentar. E ele vai confiar cada vez mais na empresa de vocês por estar oferecendo essas soluções, cada dia mais estar agregando valor na empresa dele. E agora eu vou falar um pouquinho do Smart Media, que é esse produto, também passem lá para conhecê-lo, ele está ligado lá no monitor. Ele permite promover produtos de uma forma simples. Ele vem com um software muito legal que você vai programar durante uma grade horária qual mídia passar naquele horário. Então, por exemplo, das 8 às 10 da manhã eu quero passar um vídeo com a promoção do leite. Então, o cliente vai lá, vai fazer uma propaganda de leite, vai colocar a oferta e vai passar naquele horário. Das 10 às 2 da tarde eu quero fazer propaganda de refrigerantes, de massas, extrato de tomate. Então, ele consegue estar naquela grade horária passando aquelas mídias. Então, ele vai programar o dia todo que propaganda fazer. E isso ele também pode fazer de segunda a sexta. Então, o software permite ele promover a semana inteira as mídias sem ser repetidas. Na segunda ele pode passar uma promoção, na terça outra, na quarta repetir a de segunda. Então, ele pode brincar com as mídias e fazer isso de uma forma simples. E também econômica. Porque se ele tiver que fazer panfletos, aqueles folhetos para deixar na promoção, ele vai gastar com gráfica e geralmente colorido, para chamar a atenção. Então, isso é muito, tem muito custo para o cliente. E usando o Smart Media, ele pode estar modificando a promoção quando ele precisar, porque ele tem uma comunicação muito simples, que é as extensões de mídias, é a VMP3JPEG. Então, você pode estar jogando essas mídias nele através da rede, pelo Wi-Fi e também pelo pendrive. Então, ele tem três formas de você alimentar o produto com as mídias. O software já acompanha o produto. E também, ele pode exibir textos não vinculados à mídia. Então, por exemplo, está passando uma foto de um produto e embaixo tem aquela faixa preta com algum texto. Pague três vezes sem juros no nosso cartão Fidelidade. Faça agora o seu cartão. Então, pode estar passando alguns textos que não estão vinculados à mídia. Então, você pode estar promovendo duas coisas ao mesmo tempo. O cartão da loja e uma promoção que ela está fazendo agora. Então, convido a vocês para irem lá conhecer o produto. Tem lá bastante catálogo também para tirar algumas dúvidas. Eu estou com ele ligado lá para entrar mais em detalhes com ele. Muito obrigada. Bom, gente. Bom dia. Meu nome é Luiz Fernando. Eu sou responsável aqui no estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, pela Elgin. E vou falar rapidamente, que o nosso tempo é curto, sobre alguns lançamentos que a gente tem na nossa linha. Ok? Bem, a gente vai falar sobre os leitores. Recentemente, a Elgin, ela foi a primeira empresa, ela é hoje a primeira empresa que monta, na Zona Franca de Manaus, os leitores da DataLogic. Começamos com a montagem e a fabricação do VS-2200, que é o leitor fixo nosso. E, posteriormente, a gente vai partir para as outras linhas da DataLogic. O que eu trouxe para vocês aí? Alguns produtos estão no nosso stand, outros não estão, porque eu não consegui trazer, que estão em outros eventos, mas acho que nos próximos fóruns de outros estados vão estar. O que a gente tem lá no nosso stand? Nós acabamos de lançar um leitor Quick Scan, que é D2100. Na verdade, ele é um linear image, ele não é nem laser, nem CCD, ele tem uma tecnologia de captação de imagem, como o Harold, acho que algum de vocês já conhece, ele tem uma velocidade de informações bastante elevadas, a velocidade de leitura dele é de 270 scanners por segundo, como eu já disse, ele tem uma tecnologia linear image, ele não utiliza partes móveis, partes móveis internamente, isso também dá uma segurança muito grande em quedas e algumas ações mais ríspidas com o leitor, você não tem deslocamento, não tem nenhuma manutenção. Isso traduz uma robustez. Ele lê código direto da tela do computador, o que é isso? Na verdade, ele faz uma configuração remota. Se você tem um cliente longe da sua loja e precisa passar para ele um código de configuração de um código de barras que ele tem na loja dele, novo, você entra num software chamado Aladim, que é gratuito no site da Eugene, e procura o código qual você quer configurar o leitor. Ele gera uma sequência de códigos na tela do seu notebook, do seu micro, no seu escritório, e você envia isso por e-mail para o cliente, ele abre na tela do notebook ou do PC e faz uma leitura imediata na própria tela com o leitor e o leitor se configura automaticamente. Não precisa você deslocar um técnico, não precisa você mandar o papel, que às vezes o código vai mal impresso e você tem dificuldade de leitura. Você faz isso remotamente. Isso é uma tecnologia exclusiva. Existe um ponto verde que a gente chama de green, green spot, para confirmação de leitura. Em multimercados os ruídos são altos e às vezes o operador pensa que leu o código e não leu o código. Então, após a leitura do código, ele apresenta o green, uma bola verde, depois você dá uma olhadinha lá, dizendo que o código realmente foi lido e foi lido com sucesso. Ele também serve como uma milha de leitura, quando ele está no estado de stand-alone, com o AutoSense, e essa milha fica voltada, para que você direcione o código perfeitamente no local que o código vai ser apresentado. Ele tem o pedestral, flexível, para que você tenha